Qual vai ser? Qual vai ser? Hã Ministro Viu De noite e de dia Hã 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 Tu pula a voz De noite e de dia, tu que me alucina Eu sou teu vadio, tu é minha vadia Whisky, tequila, cerveja, caipira Quando eu penso engordado, já pede que cria Fio, fio, encaixo direitinho Só de princesa, só no fundinho Meu dote te agrada, tesão de verdade Depois não tem como, tu não sinto saudade De noite e de dia, contigo na cama Tu que vai ser minha garota de programa Chico todinha e tu não reclama E vou de pau duro sempre que você me chama Me ama No jardim perfumado Em cima de quatro, embaixo e de lado Eu sei do que tu gosta mais do que diamante Goza minha puta, hoje sou teu amante De noite e de dia, muda de posição De noite e de dia, muda Quero no sofazão De noite e de dia, morrendo de tesão Então dose a minha vadia, aproveita a ocasião De noite e de dia, muda de posição De noite e de dia, muda Quero no sofazão De noite e de dia, morrendo de tesão Então dose a minha vadia, aproveita a ocasião De noite e de dia, pra mim é lazer Adoro quando tu ria dizendo quero fuder Com todo bom amante que sabe o que fazer Conheço o seu corpo e o que te dá prazer Com ninguém, eu te pego de jeito Depois do meia-nove, espanhola no seu peito Deitada de costas, papai e mamãe Atena de desejo, eu come o banho de Chopin De noite e de dia, pra mim é um vício Uma depois da outra, nunca foi sacrifício Tipo Kama Sutra, alça o seu ofício Todo bom final, depende de um bom inicio Como, te como a furo Então passa lubrificante, pra mim comer teu cu Porque eu sei do que tu gosta, mais do que diamante Então goza minha puta, hoje sou teu amante De noite e de dia, muda de posição De noite e de dia, muda Quero no sofazão De noite e de dia, morrendo de tesão Então dose a minha vadia, aproveita a ocasião De noite e de dia, muda de posição Muda, quero no sofazão De noite e de dia, morrendo de tesão Então dose a minha vadia, aproveita a ocasião De noite e de dia, muda de posição Muda, quero no sofazão De noite e de dia, morrendo de tesão Então dose a minha vadia, aproveita a ocasião De noite e de dia, muda de posição Muda, quero no sofazão De noite e de dia, morrendo de tesão Então dose a minha vadia, aproveita a ocasião De noite e de dia De noite e de dia De noite, 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 de dia